Olá! Hoje eu vou falar de um livro que todo mundo já ouviu falar desse livro, todo mundo conhece, mas ninguém conhece. Quase ninguém leu esse livro. A maioria das pessoas não conhece muito bem a história, sabe que tem um mobdique, sabe que é uma baleia, não sabe que espécie de baleia que é, não sabe exatamente por que estão caçando a baleia e dificilmente conhecem o Capitão Ahab, não é? Eu vou falar um pouco desse livro hoje. Esta aqui é uma edição especial que eu ganhei de presente, tem até uma dedicatória aqui que a pessoa escreveu se por acaso a gente se perder e você for parar dentro de uma baleia, não se preocupe que eu vou te buscar. Já começa daí, né? Apesar dessa história ser muito engraçada, você tem isso no filme do Pinóquio, não sei se você sabe, mas o Pinóquio vai parar junto com o vovôzinho Gepetto dentro da baleia. As pessoas têm a ilusão de que a baleia, ela é meio oca, né? Procurando o Nemo também você tem essa ilusão. Ela é meio oca, você entra lá e você consegue até armar uma cabaninha lá dentro, você consegue morar dentro da baleia. Não é bem verdade, a baleia tem órgãos internos, né? Mas fica aí o registro de que você não consegue se perder muito dentro de uma baleia. Fora que existem dois tipos de baleia, duas famílias de baleias. Na verdade, os golfinhos, que é a raça do cachalote aqui, da baleia Moby Dick, ela é, na verdade, um golfinho, que são as baleias que têm dentes. E existem as baleias que não têm dentes, que são aquelas baleias que parecem que estão sempre com sorriso, né? São barbatanas que filtram os camarõezinhos que elas comem. Essas baleias que não têm dentes, elas têm uma garganta apertadinha, não dá nem pra você passar se você fosse engolido pela baleia, né? Já as baleias de dente, elas são mais, elas são carnívoras, elas são mais violentas, como a baleia orca, como os próprios golfinhos que têm dentes e são carnívoros, como peixes, né? A baleia, o cachalote, que no caso é a Moby Dick, ela se alimenta de grandes lulas, aquelas lulas, os arquitetos, que você encontra em grandes profundidades e chega até 17 metros de comprimento. Este é o alimento da baleia cachalote, que é a Moby Dick. A Moby Dick é um cachalote albino, é um cachalote branco, né? E é essa história que o livro conta. Na verdade, a baleia, ela ataca o Capitão Ahab, come a perna dele, né? E ele jura vingança. Então, ele quer, a todo custo, caçar essa baleia, encontrar essa baleia e dar fim nessa baleia. E a história toda vai girando em torno disso. E aí você me pergunta, pô, mas precisa de um livro desse tamanho pra contar só essa história? Na verdade, a história é de uma riqueza de detalhes absurda. A maioria das pessoas não lêem esse livro porque acham que o livro é muito chato. E, de fato, é um livro relativamente chato. Só que quando eu peguei esse livro pra ler, eu não conseguia parar de ler até chegar no final. Por quê? Porque ele conta detalhes e ele conta aventuras e ele tem umas descrições assim. Por exemplo, na época que esse livro foi escrito, eles caçavam baleias no mar. E era uma coisa, assim, grotesca. Era a luta do homem contra a natureza, né? Porque as baleias, do ponto de vista do ser humano desta época aqui, ali, meados do século XIX, As pessoas acreditavam que as baleias eram tão imensas. Tem essa descrição no livro. Os caras acreditavam que se você montasse o esqueleto de uma baleia e você começasse a andar, você entrasse pela boca da baleia e fosse andando, você demoraria dias até chegar na cauda da baleia. Outra descrição que tem no livro é que os caras, pela tecnologia que eles tinham, eles não tinham como fotografar, eles não tinham como erguer uma baleia inteira pra fora do mar e o cara diz que dificilmente algum ser humano, algum dia na vida, conseguiria ver uma baleia na sua plenitude, no seu tamanho total. Porque não existe tecnologia para suspender uma baleia da água e você perceber qual que é o tamanho da baleia inteira. Então, eles tinham a noção de que eles caçavam a baleia, eles cortavam os pedaços da baleia, entrava nas entranhas da baleia pra coletar o óleo e tal, a gordura da baleia, mas eles não tinham noção do tamanho que era uma baleia de fato. Então, o livro é bastante interessante, é muito legal esse livro, recomendo demais esse livro. Mas aí tem um detalhe importante. Na verdade, este outro livro, No Coração do Mar, conta a história real que deu origem a este livro, Mob Dick. O Mob Dick se chama Mob Dick ou A Baleia. Esse é o título completo do livro. E esse outro livro aqui, esse escritor aqui, o Nathaniel Philbrick, ele pesquisou como foi que surgiu a ideia do livro Mob Dick. E aqui você tem a história real do navio Essex, que foi atacado por um cachalote, e os baleeiros ficaram à deriva por vários dias, e tentaram sobreviver de todas as maneiras, sem água, sem comida, e coisas atrozes aconteceram com esses marinheiros, até eles serem resgatados. Então, você tem o Mob Dick, que é uma obra de ficção, que foi baseada em fatos reais, que estão contadas No Coração do Mar, que você tem o navio Essex, que foi atacado por um cachalote real. Não bastasse isso, você tem aqui o filme No Coração do Mar, que é, na verdade, uma dramatização deste livro, que conta exatamente a origem da história da Mob Dick. E aqui você tem o mesmo ator que fez o Thor, vocês vão gostar, Chris Hemworth, vocês vão gostar desse filme aqui. Então, se você não tem paciência, não tem coragem de encarar o livro Mob Dick, embora eu recomende fortemente, eu recomendo que você, pelo menos, assista o filme. O livro é sempre melhor que o filme, mas, pelo menos, tem o filme. Recomendo que você assista o filme, para você entender como é que era a visão dos baleiros do século XIX, a visão que se tinha das baleias. Hoje, eu recomendo fortemente que você defenda as baleias, você lute pela preservação das baleias, porque elas são importantes para o ecossistema do planeta. Tudo bem? Então, é isso que eu queria mostrar hoje, eu queria discutir no nosso vídeo. Se você tem dúvidas, sugestões, quer falar a respeito de baleias, quer falar da Mob Dick, eu conheço gente que fala que o Mob Dick é chato pra caramba, o Capitão Picard, no Jornal das Estrelas, de vez em quando, cita o livro e parece chato. Na verdade, não é. Na verdade, é só um livro grande que você tem que se encarar, tem que encarar o livro. Muito bem. Se você assistiu até aqui, se você gostou, conforme o nosso combinado, deixa um joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho, faça comentários à vontade e até a próxima. Eu desejo a vocês horizontes calmos. E aí